Opa! Cheguei! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é do último dia aqui na casa da minha mãe. Amanhã eu estarei indo embora. Eu vou ir pro Rio primeiro, depois eu vou pra Volta Redonda, porque a gente vai passar pra visitar a Bisa da Antônia. Nossa, deu um negócio agarrando. Mas enfim, vou mostrar o nosso dia pra vocês. Espero muito que vocês gostem, tá? Não se esqueça de deixar já o like aí e se inscrever no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo. Então é isso, bora lá. Que delícia! Ela bebe água igual gente grande, gente. Ela bebe muita água, né, Pipê? Olha. Adoro beber água no copo. Dá uma espingadinha. Mas ela tem o copinho dela também. Ela odeia ficar no sol. Cara de burrada. Nós vamos daqui a pouco dar uma volta lá na lagoa, a última aí da lagoa, né, filha? Poxa vida. Pra passear um pouquinho, né, amor? Estamos esperando a Tonton acordar, porque ela tá mimindo, ela mimeu. Pra gente poder sair um pouquinho com ela, né, pra aproveitar esse último dia aqui em Maricá. Viemos aqui comer um hambúrguer. Só pra fechar com chave de ouro, nossa noite. Nem mostrei muito vocês de dia. Letícia veio junto também. O lanche chegou. E olha aqui, gente, o Léo pediu dois lanches. Dois x-tudo. Olha só, hein. Dois x-tudo aqui não é tão grande. É. Já estamos com a nossa última cama montada aqui, que é amanhã a gente vai ir. A minha mãe foi dormir, o Tonton tá aqui, ó. Vou botar ela pra dormir já, já. Minha mãe já até falou com a Tonton, mas amanhã de manhã ela vai falar de novo, né, pra se despedir. Combinei com a minha prima dela trazer minha avó pro par de pai pra vir conhecer a Antônia. Antes da gente ir, como a gente tá nesse negócio de pandemia e tal, né, aí ela vai parar ali. Nós vamos encontrar ela rapidinho, porque não deu tempo, gente. Ela me mandou mensagem, só que como no meu Instagram muita gente me manda, eu acabei não vendo. Fiquei muito triste, porque senão eu teria ido lá na casa da minha avó. Eu e meu pai, assim, a gente não tem muito contato, praticamente nada. Então por isso que eu não tenho muito contato com a minha avó paterna também. Só que ela quer muito conhecer a Antônia. E então amanhã a gente marcou de se encontrar pra poder ela pelo menos ver a Antônia e conhecê-la. Então, antes de eu ir embora. Mas eu pretendo voltar aqui no mês que vem. E daí eu faço uma visita melhor, né. E amanhã nós iremos pro Rio pra ficar um pouco com a avó do Léo. E depois a gente já vai pra Volta Redonda, a gente não vai demorar muito no Rio, né. Mas eu posso gravar lá pra vocês também se vocês quiserem, é só deixar aí embaixo, tá bom. Então agora eu vou mimi, já já eu volto. Vou mimi, olha só, falando igual eu falo com a Antônia. Mas enfim, vou dormir agora e daqui a pouco eu volto, né. Amanhã de manhã eu volto pra falar com vocês. Acabamos de acordar aqui, Tontão tá aqui, ó. Mexendo o negócio. É, tá levada. E já, minha irmã tá dormindo. Já guardamos as coisas da Tontão, minhas coisas já estão tudo aqui. Eu esqueci de mostrar pra vocês, é porque a gente guardou bem rapidinho. Ali tem algumas sacolinhas de roupa suja, essas duas aqui. Né, filha? É isso, né. Já me arrumei aqui. Agora eu só vou passar alguma coisa no rosto. Porque eu tô com uma tolheira. Né? Uma make básica mesmo. Ela encontrou a bisa dela. A gente tá parada aqui, por isso que eu tô com ela no colo. E aí, a minha avó, por parte de pai, deu um presente e minha prima também. Aí, ela adorou o presente. Ela já queria abrir. Ela ficou no colo da minha avó um pouquinho. Aí, ela ficou encantada, gente. Ela gostou muito. Eu vou ver se eu consigo pegar a foto que minha prima tirou. pra poder mostrar aqui pra vocês um pouco a minha avó, a bisa da Antônia, por parte do meu pai. Ela já quis abrir aqui o presentinho e ela tá amando, olha. Ela ganhou um pratinho. Que fofura, gente. Da galinha pitadinha. E uma colézinha linda. Ela vai amar comer nesse pratinho, velho. E ganhou também, tipo, uma naninha, olha. Que minha avó deu um e minha prima deu outro. Gente, ela tá apaixonada. Olha, já tá brincando aqui com o colézinho. Esse aqui é tipo uma naninha, uma toalhinha, sabe? Eu achei tão linda. Parece ser de microfibra. Olha que legal. É um unicórnio. Gente, ela adorou. Sério. Aí estamos indo pro Rio. E tá um trânsito bastante. Olha só. Não vai dar pra vocês verem, né? Estávamos passando na pista ali, né? Aí tinha um corpo de um cara ali na pista. Por isso que a polícia passou. A polícia civil tinha passado. Tinha um corpo do cara numa charrete, tipo. E deve ter sido homicídio, né? Pelo visto. Porque não foi acidente. Tinha um monte de gente em volta. Nossa, que estranho. Meu Deus. Dá até uns 5 coisas, sabe? É muito ruim ver essas coisas, né? Mas tinha. E ia ser logo na hora que eu ia gravar. Eu ia começar a gravar, assim. Os takes, assim, da estrada, né? E tal. Ainda bem que eu não gravei, né? Mas, gente, que horror. Tchau. 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 brincar com ela. Tom Tom vai almoçar agora, um papadinho muito gostoso que a Bisa preparou pra ela, né? Que delícia, mamãe! Tom Tom está aqui tomando banho numa bacia que tem aqui, aqui em cima na loagem aqui da casa da avó do Léo, aí aqui ó, ela está aqui, o Júlio está brincando com ela aqui e ela morre de rir, gente. Amor! Vou mostrar pra vocês, aqui ó, dá pra ver o sambódromo, como eu falei pra vocês, ó. Olha lá, não sei se vocês estão vendo, mas olha lá que bancada do sambódromo, tá vendo? Aqui dá pra ver tudo. Olha. Então a gente sempre via daqui as coisas que tinham lá, ó. Dá pra ver o sambódromo inteiro quase. Olha todão que linda de vitiado, mamãe! Olha a roupinha! Bom, agora nós vamos ir aqui numa padaria aqui perto da casa da avó do Léo, comprar um pão pra gente almoçar já outro dia, né? Só que eu já vou finalizar esse vídeo pra vocês aqui, porque eu vou começar a gravar outro, porque hoje a gente vai sair, dá uma volta e eu vou gravar tudo pra vocês aqui no Rio, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar seu like já aí e se inscrever no canal, tá bom? Então é isso. Um beijão e tchau, tchau!